Números capítulo 21 O rei Cananeu de Arad, que morava na região sul de Canaã, soube que o povo de Israel vinha pelo caminho de Yatarim. Ele atacou os israelitas e levou alguns deles como prisioneiros. Então o povo de Israel prometeu a Deus o Senhor o seguinte, Se fizeres com que derrotemos este povo, nós destruiremos completamente as suas cidades. O Senhor ouviu o pedido do povo de Israel e os ajudou a derrotar os cananeus. Assim, os israelitas os destruíram e também destruíram as suas cidades e deram àquele lugar o nome de Ormá. Então os israelitas saíram do monte Or, pelo caminho que vai até o Golfo de Ácada, para dar a volta em redor da região de Edom. Mas no caminho o povo perdeu a paciência e começou a falar contra Deus e contra Moisés. Eles diziam, Por que Deus e Moisés nos tiraram do Egito? Será que foi para que nós morrermos no deserto, onde não há pão nem água? Já estamos cansados dessa comida horrível. Aí o Senhor Deus mandou cobras venenosas que se espalharam no meio do povo e elas morderam e mataram muitos israelitas. Então o povo foi falar com Moisés e disse, Nós pecamos, pois falamos contra Deus o Senhor e contra você. Peça a Deus que tire essas cobras que estão no meio da gente. Moisés orou ao Senhor em favor do povo e ele disse, Faça uma cobra de metal e pregue num poste. Quem for mordido deverá olhar para ela e assim ficará cuidado. Então Moisés fez uma cobra de bronze e pregou num poste. Quando alguém era mordido por uma cobra, olhava para a cobra de bronze e ficava curado. Aí os israelitas partiram e acamparam em Obote. Depois saíram de Obote e acamparam nas ruínas de Abarim, no deserto, a leste do território de Moabe. E partiram dali e acamparam no vale de Zered. Dali eles saíram e acamparam na margem norte do rio Arnon, no deserto que vai até o território dos Amorreus. O rio Arnon é a divisa do território de Moabe com os dos Amorreus. E por isso que o livro das batalhas do Senhor, Deus disse assim, A cidade de Vahebe, na região de Sufa e os vales do rio Arnon, e a descida dos vales que vão até a cidade de Ar, na direção da fronteira de Moabe, dali eles foram para um lugar chamado Ber, onde o Senhor disse a Moisés, Reúna o povo e eu darei água a todos. Então o povo de Israel cantou essa canção, O poço vai brotar a sua água e nós a saudaremos com uma canção. Esse poço foi cavado pelos líderes, foi aberto pelos chefes do povo, com seus bastões de comando e com seus bordões. No deserto, eles foram para Matana, de Matana foram para Naliel, de Naliel para Bamote, e de Mamote para o vale que fica no território de Moabe, abaixo do pico do monte Pisga, de onde se avista o deserto. Então o povo de Israel mandou mensageiros para dizerem a Seom, o rei dos Amorreus, o seguinte, Deixe-nos passar pelo seu país, não passaremos pelos campos, nem pelas plantações de uvas, não beberemos água dos poços, caminharemos somente pela estrada principal, até sairmos do seu país. Porém, Seom não deixou que o povo de Israel passasse pelo seu país. Pelo contrário, ele reuniu toda a sua gente e saiu para enfrentar o povo de Israel no deserto. Seom foi até Jaza e combateu contra os israelitas, mas na batalha eles mataram a espada muitos Amorreus e tomaram a terra deles, desde o rio Arnon até o rio Jaboque. Na fronteira com o país de Amon, na qual havia muralhas. Assim, os israelitas tomaram todas essas cidades dos Amorreus e ficaram morando nelas, isso é, em Esbom e nos povados que ficavam ao seu redor. Esbom era a cidade onde morava Seom, o rei dos Amorreus. Ele tinha lutado contra o antigo rei Moabita, que havia tomado toda a sua terra até o rio Arnon. É por isso que os poetas dizem assim, Venham a Esbom, a cidade do rei Seom. Ela será construída de novo, a cidade de Seom. Será bem construída, pois saiu fogo de Esbom. Saiu uma chama na cidade do rei Seom. O exército foi o fogo que destruiu a cidade de Ar em Moab e derrotou os montes do alto Arnon. Aí de vocês, moradores de Moab, adoradores do Deus Quemos, vocês estão perdidos. O seu Deus deixou que os seus soldados fugissem e que as suas filhas fossem entregues para serem escravas de Seom, o rei dos Amorreus. Mas agora acabou o poder de Esbom. De Esbom até de Bom, tudo está destruído. Nofa está em ruínas e o fogo chegou até Medeba. Assim, os israelitas ficaram morando na terra dos Amorreus. Depois, Moisés mandou gente para espionar a cidade de Jazer. Em seguida, conquistaram os povoados que ficavam ao redor de Jazer e expulsaram todos os Amorreus que moravam ali. Então, os israelitas voltaram e subiram pelo caminho de Baçã. E Og, rei de Baçã, saiu para atacá-los em Edrei. O Senhor Deus disse a Moisés, não tenha medo dele, pois vou entregar nas suas mãos o rei, o seu povo e a sua terra. E você deverá fazer com ele o mesmo que fez com Seom, o rei dos Amorreus, que morava em Esbom. Assim, os israelitas mataram Og, seus filhos e todo o seu povo. Não escapou ninguém e tomaram a terra deles. Números capítulo 22 Os israelitas partiram e acamparam nas planícies de Moabe, a leste do rio Jordão e na altura de Jericó, que ficava no outro lado do rio. Quando o rei Moabe, Balaque, filho de Zipó, soube de tudo o que os israelitas haviam feito com os Amorreus, ficou apavorado com os israelitas, porque eles eram muitos. De fato, o povo de Moabe ficou com muito medo dos israelitas. Os moabitas disseram aos chefes dos midianitas, agora essa multidão vai devorar tudo ao redor de nós, como um boi que come a grama do pasto. Então, o rei Balaque mandou chamar Balaão, filho de Beor, que estava em Petor, perto do rio Ofrates, no território de Amave. Os mensageiros foram dizer o seguinte a Balaão, um povo inteiro saiu do Egito, está espalhado por toda a terra, e agora veio morar perto de mim. Eu lhe peço que venha logo para amaldiçoar esse povo, pois eles são poderosos mais do que eu. Talvez assim eu possa derrotá-los e expulsá-los daqui. Eu sei que quando você abençoa alguém, esse alguém fica abençoado, e se você amaldiçoa, fica amaldiçoado. Então, os chefes moabitas e midianitas foram, levando consigo dinheiro para pagar as maldições. Eles chegaram ao lugar onde Balaão estava, e entregaram a mensagem de Balaque. Balaão respondeu o seguinte, fiquem aqui essa noite, e amanhã eu contaria a vocês o que o Senhor me disse. Então, os chefes moabitas ficaram com Balaão. Deus veio falar com ele e perguntou, quem são esses homens que estão com você? Balaão respondeu, Balaque, o rei dos moabitas, me mandou dizer que um povo inteiro saiu do Egito e está espalhado por toda a terra. Balaque quer que eu vá agora mesmo e amaldiçoa essa gente para ver se assim pode derrotá-los e expulsá-los. Deus disse a Balaão, não vá com eles, nem amaldiçoe o povo de Israel, pois é um povo abençoado. De manhã, Balaão se levantou e disse aos chefes que Balaque tinha enviado, voltem para a sua terra, pois o Senhor não está me deixando que eu vá com vocês. Então, eles voltaram e foram falar com Balaque e disseram, Balaão não quis vir com a gente. Aí, Balaque mandou-lhe outros chefes, mais numerosos e mais importantes do que os primeiros. Eles foram falar com Balaão e disseram, eu, Balaque, filho de Zipó, peço-lhe que venha logo até aqui. Como pagamento, eu lhe darei muitas riquezas e tudo mais o que você quiser. Por favor, venha e me faça o favor de amaldiçoar este povo. Balaão respondeu, mesmo que Balaque me desse todo ouro e toda prata do seu palácio, eu não poderia fazer coisa alguma, grande ou pequena, que fosse contra as ordens do Senhor, meu Deus. Mas agora, peço que vocês também fiquem essa noite para que eu possa saber se o Senhor tem mais alguma coisa para me dizer. Durante a noite, o Senhor Deus apareceu a Balaão e disse, já que esses homens vieram chamá-lo, apronte-se e vá com eles, mas faça apenas o que eu disser. Portanto, no dia seguinte, Balaão se aprontou, pôs os arreios na sua jumenta e foi com os chefes moabitas. Deus ficou irado porque Balaão foi. Balaão ia montado na sua jumenta e dois dos seus empregados o acompanhavam. De repente, o anjo do Senhor se pôs na frente dele no caminho para barrar sua passagem. Quando a jumenta viu o anjo parado no caminho com a sua espada na mão, saiu da estrada e foi para o campo. Aí Balaão bateu na jumenta e a trouxe de novo para a estrada. Então, o anjo do Senhor ficou numa parte estreita do caminho entre duas plantações de uva, onde havia um muro de pedra de cada lado. Quando a jumenta viu o anjo, ela se encostou no muro, apertando o pé de Balaão. Por isso, Balaão bateu de novo na jumenta. Depois, o anjo do Senhor foi adiante e ficou num lugar mais estreito ainda, onde não havia jeito de se desviar nem para a direita nem para a esquerda. A jumenta viu o anjo e se deitou no chão. Balaão ficou com tanta raiva que surrou a jumenta com a vara. Aí o Senhor fez a jumenta falar e ela disse a Balaão, O que foi que eu fiz contra você? Por que é que você já me bateu três vezes? Ele respondeu, Porque você caçou de mim. Se eu tivesse uma espada na mão, mataria você agora mesmo. Então a jumenta disse a Balaão, Por acaso, não sou sua jumenta em que você tem montado toda a sua vida? Será que tem o costume de fazer isso com você? Não, respondeu ele. Aí, o Senhor Deus fez com que Balaão visse o anjo que estava no caminho com a espada na mão. Balaão se ajoelhou e encostou o rosto no chão. O anjo do Senhor disse, Porque você bateu três vezes na jumenta, Eu é que vim como se fosse seu inimigo para fazer você voltar, pois você não devia estar fazendo essa viagem. Mas a jumenta me viu e se desviou três vezes de mim. Se ela não tivesse feito isso, eu já teria matado você e ela teria ficado viva. Então, Balaão disse ao anjo, Eu pequei. Não sabia que o Senhor estava no caminho para me fazer parar. Porém, se agora o Senhor acha que não devo continuar a viagem, eu voltarei para casa. O anjo respondeu, Vá com esses homens, mas você falará somente aquilo que eu lhe disser. Assim, Balaão foi com os chefes enviados por Balaque. Quando Balaque soube que Balaão estava chegando, foi encontrar-se com ele em Ar, uma cidade que ficava na beira do rio Arnão, na fronteira de Moab. Balaque perguntou, Por que você não quis vir quando chamei da primeira vez? Será que você estava pensando que eu não poderia lhe pagar bem? Balaão respondeu, Mas eu estou aqui com o Senhor, não é? Porém, não posso dizer nada por minha própria conta, só posso dizer o que o Senhor ordenar, mas nada. Assim, Balaão foi com Balaque para a cidade de Ussote, onde Balaque ofereceu em sacrifício touros e ovelhas e deu uma parte da carne a Balaão e aos chefes que estavam com ele. No dia seguinte de manhã, Balaque levou Balaão a Bamote Baal, de onde Balaão podia ver uma parte do povo de Israel. Números capítulo 23 Então, Balaão disse a Balaque, Construa aqui sete altares e prepare para mim sete touros novos e sete carneiros. Balaque fez como Balaão tinha dito, e os dois ofereceram em sacrifício um touro novo e um carneiro em cada altar. Aí, Balaão disse a Balaque, Fique aí perto da sua oferta queimada, que eu vou até ali. Talvez o Senhor venha encontrar-se comigo e eu direi a você tudo o que ele me ordenar. Depois, Balaão subiu sozinho até o alto de um monte. Ali, Deus se encontrou com Balaão e este lhe disse, Construí sete altares e sobre cada um ofereci um touro novo e um carneiro. O Senhor Deus disse a Balaão o que ele deveria dizer e o mandou voltar a entregar a mensagem a Balaque. Assim, Balaão voltou e entregou a Balaque ainda perto da sua oferta queimada. Ele, junto com os chefes moabitas, aí Balaão fez essa profecia. Balaque, rei de Moab, me fez vir da Síria, das montanhas do leste. Ele me mandou chamar. Venha. Ele me disse e me faz favor de amaldiçoar o povo de Israel. Sim, amaldiçoe os israelitas. Como posso amaldiçoar aquele que Deus não amaldiçoou? Como posso condenar aquele que o Senhor não condenou? Do alto das rochas na montanha eu vejo o povo de Israel. Eles vivem sozinhos e acham que são diferentes dos outros povos. Os descendentes de Jacó são como a poeira. São tantos que não podem ser contados. gostaria de terminar a minha vida como alguém que pertence ao povo de Deus. Quero morrer em paz como as pessoas honestas. Então, Balaque disse a Balaão, o que foi que você fez? Eu o mandei chamar para amaldiçoar meus inimigos, mas você somente os abençoou? E ele respondeu, eu posso dizer apenas aquilo que o Senhor me ordena. aí Balaque disse a Balaão, venha comigo para outro lugar de onde você poderá ver somente alguns israelitas. Amaldiçoe daqui essa gente, por favor. Balaque o levou até o campo de Zofim, no alto do Monte Pisga. Ali construiu sete altares e em cima de cada altar ofereceu um sacrifício de touro novo e um carneiro. Então, Balaão, disse a Balaque, fica aqui perto da sua oferta queimada e eu irei ali. para me encontrar com Deus, o Senhor. O Senhor se encontrou com Balaão e disse o que ele deveria dizer e o mandou voltar até o lugar onde Balaque estava, a fim de entregar-lhe a mensagem. Assim, Balaão voltou e encontrou Balaque ainda perto da sua oferta queimada. Ele junto com seus chefes moabitas, Balaque perguntou o que o Senhor lhe tinha dito e Balaão fez essa profecia. Venha, Balaque, filho de Zipor e escute o que vou dizer. Deus não é como os homens que mentem. Não é um ser humano que muda de ideia. Quando foi que Deus prometeu e não cumpriu, Ele diz que faz e faz mesmo. Recebi ordens para abençoar, Ele abençoou. Eu não posso mudar nada. Veja, vejo que no fundo do povo de Israel não há desgraça sem nem sofrimento. O Senhor seu Deus está com eles e o povo está gritando que o Senhor é seu rei. Deus os tirou do Egito. Ele tem a força de um touro selvagem. A feitiçaria e a adivinhação não valem nada contra o povo de Israel. Agora, todos dirão a respeito desse povo. Vejam só o que Deus tem feito. Israel se levanta como uma leoa e se firma como um leão. Ele não descansa até que tenha devorado a presa e bebido o sangue das suas vítimas. Então, Balaque disse a Balaão, se você não pode amaldiçoar o povo de Israel, pelo menos não o abençoe. Balaão respondeu, eu já não disse que só posso fazer o que Senhor ordenar? Então, Balaque disse a Balaão, venha comigo que eu vou levá-lo a outro lugar. Talvez Deus queira que de lá você amaldiçoe os israelitas. Assim, Balaque levou Balaão até o alto do Monte Peor, do lado que dá para o deserto. Balaão disse a Balaque, construa para mim sete altares e me prepare sete touros novos e sete carneiros. Balaque fez com que Balaão, como Balaão, havia ordenado e ofereceu em sacrifício um touro novo e um carneirinho em cada hortar. Números capítulo 24 Dessa vez, Balaão viu que o Senhor queria mesmo que ele abençoasse o povo de Israel. Por isso, não foi. Como antes, procurar sinais para saber qual era a vontade de Deus. Pelo contrário, ele se virou para o deserto e viu o povo de Israel acampado, tribo por tribo. O Espírito de Deus tomou conta de Balaão e ele fez essa profecia. Essa é a mensagem de Balaão, filho de Beor. São essas as palavras do homem que pode ver claramente e que pode ouvir o que Deus está dizendo. Eu caio, os meus olhos se abrem e eu tenho uma visão do Deus Todo-Poderoso. Como é bonito o acampamento do povo de Israel. Como são belas as suas barracas. Elas parecem filhas de palmeiras. são como o jardim na beira dos rios, como o aló espantado por Deus o Senhor. Ou como os cedros perto das águas. Israel terá muita água para beber e para regar as suas sementeiras. O seu rei será mais poderoso do que Agag e o seu reino será famoso. Deus tirou os israelitas do Egito e luta por eles como um touro selvagem. Eles devoram as nações inimigas, quebram os ossos dos seus soldados e os matam com as suas flechas. Israel é como um leão poderoso. Quando está dormindo ninguém tem coragem de acordá-lo. Quem abençoar o povo de Israel será abençoado e quem amaldiçoar será amaldiçoado. Aí Balaque ficou com muita raiva de Balaão. Com uma das mãos deu um soco na outra em sinal de ódio e disse eu chamei para amaldiçoar meus inimigos mas nessas três vezes você só os abençoou. Agora vai embora para sua casa promete pagar bem a você porém o Senhor Deus não está deixando que você receba o pagamento. Então Balaão respondeu eu disse aos seus mensageiros que mesmo que você me desse toda prata e todo ouro eu não poderia desobedecer as ordens de Deus o Senhor eu disse que não faria nada por minha própria conta e somente diria aquilo que o Senhor me ordenasse. Balaão disse a Balaque agora vou voltar para o meu próprio povo mas antes de ir quero avisá-lo de que os israelitas vão fazer com o seu povo no futuro. Então ele fez essa profecia essa é a mensagem de Balaão filho de Beor são essas as palavras do homem que pode ser claramente ver claramente que pode ouvir o que Deus está dizendo e receber o conhecimento que vem do Altíssimo eu caio em meus olhos os meus olhos se abrem e eu tenho uma visão do Deus Todo-Poderoso olho para o futuro e vejo o povo de Israel um rei como uma estrela brilhante vai aparecer naquela nação como um cometa ele virá de Israel ele derrotará os chefes dos Moabitas e acabará com esse povo orgulhoso ele conquistará os inimigos de Israel os Edomitas e fará que a terra deles seja sua propriedade o povo de Israel mostrará sua força dos descendentes de Jacó sairá o dominador que acabará com os que ficarem com a vida nas cidades aí em uma visão Balaão viu os Amalequitas e fez essa profecia Amaleque era o povo mais poderoso de todos mas no fim será destruído para sempre Balaão viu também os Queneus e fez essa profecia o lugar onde vocês moram é seguro o seu ninho está colocado na rocha mas vocês serão destruídos quando a Assíria os levar como prisioneiros Balaão fez mais essa profecia quem são esses povos reunidos no norte no Chipre virão os inimigos dos seus navios eles conquistarão a Assíria e Heber mas depois eles mesmos serão destruídos para sempre depois Balaão se aprontou e voltou para casa e Balaque também foi embora A Paz Irmãos aqui é a pastora Juliana vamos fechar nossos olhos e entrar no período de oração Deus Pai Todo-Poderoso convidamos o Senhor a permanecer conosco que a sua presença esteja sempre entre nós Dê-nos Pai o prazer de poder louvar ao Senhor de coração aberto escuta os clamores da nossa alma Senhor inclina teus ouvidos para nos ouvir atentamente habite em nós em nome de Jesus Amém